Deus é o que faz o homem desejar Deus é o que faz o homem popular, popular, popular Deus é o que faz o homem naquele momento Penetrar mais fundo pra gozar dentro Deus é o que faz a mulher aceitar Deus é o que faz a mulher popular, popular, popular Deus é o que faz a mulher naquele momento Puxar mais pro fundo pra deixar dentro Deus é o que faz o homem desejar Deus é o que faz o homem popular, popular, popular Deus é o que faz o homem naquele momento Penetrar mais fundo pra gozar dentro Deus é o que faz a mulher aceitar Deus é o que faz a mulher popular, popular, popular Deus é o que faz o homem popular, oops é o que faz o homem九ato Deus é o que faz a mulher nacional, popular, 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 popular Deus é o que faz a mulher naquele momento Não tem consciência, o Deus de Schopenhauer, não precisa de crença, o Deus de Schopenhauer, ouça o que eu lhe digo, é um Deus onipotente e instintivo. O Deus de Schopenhauer, não tem consciência, o Deus de Schopenhauer, não precisa de crença, o Deus de Schopenhauer, ouça o que eu lhe digo, o Deus de Schopenhauer, onipotente e instintivo. O Deus de Schopenhauer, não precisa de crença.